Eu sou Aramis e este é o seu canal Falsas Impressões, segue a gente, vamos lá, acompanha, se inscreva, aperte o sininho e veja os nossos vídeos, comenta, faz o que você quiser, o canal é seu também. Eu quero falar sobre essa decisão do STJ, de no caso do Triplex do Guarujá, reduzir a pena do Lula de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. Acho bem justo? Se a gente reduz a pena de pessoas que fizeram coisas piores, de homicidas, de latrocínios, de preços considerados normais, por que que a gente não pode também reduzir a pena do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Acho certo. Agora, uma coisa que deve ter assustado os moralistas de plantão são as questões de reduções de dias na pena. Vamos lá. Uma coisa me chamou bastante atenção. A cada quatro livros, lidos, dá direito a um dia de redução na pena. Engula! Agora o Lula tem tempo. E você não pode dizer que ele é analfabeto. Ele pode até ser semi-analfabeto, como alguns dizem. Mas ele teve tempo de aprender na prisão. Ele teve tempo de estudar. Então, eu acho que o que assusta os moralistas de plantão é isso. É porque eles acham que se o presidente, não sabendo ler, não lendo, não se informando, fez tudo o que fez. Imagina agora, com esse tempo ocioso que ele tem. Mente criativa. Mente vazia vai criar muito mais coisas. É mirabolante. Imagina ele lendo O Príncipe do Maquiavel. Assustou, né? Pois é, imagina ele lendo tratados. É isso que assusta os moralistas. Da mesma forma que assusta os moralistas, a questão das cotas, a questão das bolsas. Assusta os moralistas quando o taxista vai para o banco da faculdade. Quando a empregada vai para o banco da faculdade. Quando o negro vai para o banco da faculdade. Quando o pobre, o menos favorecido, vai para o banco da faculdade. Por quê? Não pode dividir o conhecimento? Ou seja, a pobreza e a senzala não podem ter informação? Acabou, meu irmão! Acabou! Vamos dizer que agora o ensino, o estudo, também é laico, é para todo mundo. É um direito da população. E aí? Está com medo da informação que o Lula vai ter? Está com medo do que o Lula vai aprender? Ou está com medo do que você vai perder? Bom, é isso. Só queria cutucar um pouco. Eu sou o Aramis e esse é o seu canal Falsas Impressões. Segue a gente! Compartilhe os nossos vídeos, comente, se inscreva, aperte o sininho! Boa! Sim! E foi tomar a pílula a seguir, por quê? Porque não deu tempo, entendeu? Porque, assim, assim que ele acabou de gozar, eu saí correndo para a cozinha e fui tomar a pílula. Mas eu não estou a perceber, desculpa. Olha, é assim, você foi tomar a pílula para quê? Para não ficar grávida? Pois. Hã? Foi isso. Quero saber se fez efeito. Pois é, não sei, assim... Isso foi ontem, entendeu? Mas eu acho que eu já estou sentindo um negócio estranho assim dentro de mim, será que eu fiquei grávida? Eu estou parva da minha vida. Então é assim, se você tomasse a pílula regularmente e desse uma queca com ele, transado com ele, como você falou, provavelmente não ficaria grávida. Depende também da forma como tomar, dessas coisas todas. Agora, tomar pílula depois de dar a queca, isso é a mesma coisa que limpar o cu antes de cagar, não é? Não, mas não foi um cu... Você limpou o cu antes de cagar? Eu... eu sempre limpo. Antes de cagar? Antes de cagar e depois. Você limpou o cu antes de cagar? Antes e depois, porque é mais higiênico, entende? Porque é para o cagalhão. Não, porque é mais higiênico, porque assim, antes... Não, mas o assunto não é esse. O assunto é... eu quero saber... Não, eu estava a fazer um termo de comparação. Eu sei que o assunto não é esse, mas agora fiquei interessada, desculpe. O problema é que eu estou sentindo um... Será que eu fiquei grávida? Ah, eu a esta altura só estou imaginando se limpar o cu antes de cagar e sair num ambiente limpo e livre de germos, sei lá. Mas ok, é provável que tenha ficado grávida, sim. É bem provável que tenha ficado grávida. Tomar a pílula depois é a mesma coisa que aquilo que você faz, não é? Que se bem que você faz, é mesmo, eu acho isso maravilhoso. Nunca tinha ouvido tal coisa. Mas é porque não deu tempo antes, entendeu? Assim, e ele não quis usar... Não deu tempo antes. Você pensa em limpar o cu antes de cagar. E quando está a foder, só depois é que se lembra de tomar a pílula. É, porque... Quer dizer, quais são as suas prioridades na sua cabeça, não é? Não, porque assim, não deu tempo, entendeu? Já percebi, já percebi, não deu tempo. Mas eu acho que lá e... Ah, que coisa! E agora? Agora, agora não sei. Agora se calhar está grávida. Mas eu estou muito mais preocupada com o cu. E agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL